Passou pro fundo, passou dois pro fundo, vai ser dois no meu pato Tá, rushei, rushei meio, rushei meio, rushei meio Peguei uma atrás, peguei uma atrás Ah, Alexx, é Alexxas Ah, Alexxas tá só Matei, matei Muito cego, muito cego Mais um azul Tô muito bem, olha onde eu tô, olha onde eu tô, velho Vou matar todo mundo, filho Vai voltar, volta, volta, volta Tá bom, tá bom Tô melhor na esquina